Tribuna Rural. Oferecimento Cicobi Planalto Central. Olá, bom dia a todos vocês que nos acompanham pela TV e pela web. O programa de hoje traz, como sempre, assuntos importantes para o campo e a cidade. Não é, Juliana? Isso mesmo, Tiago. Bom dia pra você aí de casa. Fui até Campo Limpo de Goiás participar do Dona Pulso de Mulher, evento que reuniu mulheres do agro de várias regiões do país para troca de experiências. É, Juliana, mulher falando de mulher. E foi muito bom. E no programa de hoje você verá também a preparação de mudas para a recuperação de áreas degradadas, uma feira de rua que é ponto de encontro de produtores e consumidores de alimentos orgânicos, curso que ensina o manuseio correto de alimentos e muito mais. O Tribuna Rural está no ar. Você aí de casa sabia que aqui na região do DF está um dos mais avançados modelos de preservação e recuperação ambiental? É, Juliana. A bacia do Rio Pepiripal abrange o ar é importante para a produção de alimentos. E os produtores de lá, que integram o programa, são conhecidos também como produtores de água. E você de casa, quer saber como eles fazem isso? Convidamos você a conhecer onde esse trabalho começa. Então, vem com a gente! A água é a essência da vida. Você já imaginou como seria o mundo sem ela abastecendo nosso corpo, nossa casa ou nossas plantações? Pois é, ela é fundamental para a nossa sobrevivência. E para resgatar e preservar uma das bacias que abastecem o DF, o Programa Nacional Produtores de Água entrou em cena. Então, nós entendemos na época que era necessário se tomar algumas iniciativas envolvendo várias instituições. Hoje são 17 parceiros que atuam diretamente nesse projeto, para a gente promover ações visando a reabilitação ambiental da bacia do Ribeirão Pepiripal. Então, começamos em 2009. Teve inicialmente um trabalho muito grande de diagnóstico da área, para a gente entender realmente como que as curvas funcionavam ali e quais que eram as medidas técnicas mais adequadas para poder trazer essa reabilitação ambiental da bacia. A bacia do Ribeirão Pepiripal fica no nordeste do Distrito Federal e abastece a região de Planaltina e Sobradinho. Sua reabilitação tem sido feita com a plantação de mudas nativas da região nas margens dos ribeirões que compõem a bacia, a fim de aumentar a infiltração de água no solo e evitar que a terra caia nos leitos dos ribeirões. Como que a gente consegue fazer essa atividade? Criando empecilhos para que a água escorra pelo solo carregando sedimentos. Então, uma das técnicas que a gente utiliza é o plantio de árvores. Porque quando a gota de chuva vem com muita velocidade e bate nas plantas, ela diminui a velocidade. Então, ela cai no solo devagarzinho. Caindo devagar, ela não consegue estragar o solo. Ficando em contato com o solo, ela é absorvida. Cerca de 400 mil mudas já foram plantadas na bacia. Agora, mais 96 mil serão produzidas nos viveiros da granja do Ipê e levadas para o Pipiripal até novembro de 2020. As sementes são beneficiadas aqui no viveiro. Algumas espécies precisam quebrar a dormência. Tipo assim, vai na água quente ou passa no esmeril. Fez esse processo, enche o saquinho lá que você viu, lá onde é feito o saquinho. E de lá é semeado tanto no saquinho como nessas próprias calhas, né? Que se chama sementeira, né? Na hora que ela chegar na faixa de 30, 40, 50 centímetros, já estão prontas, aclimatizadas e na temporada de chuva vai para o campo. A produção dessas mudas é essencial para a recuperação florestal da nossa região. E eu vou fazer a minha parte plantando essa muda de Ipê rosa aqui na granja do Ipê. Tome você também essa iniciativa e vamos juntos preservar o nosso planeta. Atualmente, 201 produtores fazem parte do programa voluntariamente e recebem diversos benefícios da Agência Nacional da Água, Secretaria da Agricultura, EMATER-DF e diversas outras entidades colaboradoras. Tem uma expressão muito usada entre os produtores, é que eles são muito bons da porteira para dentro. Ou seja, produzem com tecnologia e qualidade. Mas alguns, na hora de defender os seus interesses, não sabem como fazer. É, Juliana. E por isso que existem instituições para cuidar das demandas dos produtores para que eles possam continuar produzindo com segurança. A Federação da Agricultura é uma delas e aqui no DF está com nova diretoria. Eu estive lá conversando com os novos gestores. Acompanhe. Desde 2003, os produtores da capital contam com a Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal, a FAP-DF. Mas e você, produtor? E amigo aí de casa, conhece a FAP-DF? A Federação reúne sindicatos ligados ao agronegócio do Distrito Federal. Entre seus objetivos está a implantação de agricultura e pecuária moderno, buscando índices de produtividade e geração de lucros. Além disso, a Federação busca, ao lado dos sindicatos associados, políticas e incentivos para que a produção agropecuária do DF siga crescendo. A representatividade da Federação da Agricultura, ela é composta por todos os sindicatos. E em Brasília, especialmente, é por categoria. Por exemplo, sindicato de suínos, sindicato de aves, sindicato de abelhas, sindicato de grãos, sindicato de caprênios e ovinos, sindiforte, que são frutas, verduras e flores. Enfim, o sindicato rural, aí ela se aproxima dos produtores e os produtores se aproximam da Federação, que, por sinal, se aproxima da política. E para gestar tudo isso, claro, precisa-se de uma diretoria. E os produtores conheceram os novos administradores para o triênio 2019 e 2022. Os novos gestores foram apresentados para os produtores. O presidente Fernando Ribeiro destaca os desafios para a nova gestão. A grande meta dela é fazer a regularização das terras do DF. Nós temos uma dívida com esses produtores rurais, principalmente daqueles pioneiros que vieram aí há 50 anos ou mais, com a esperança de ter sua terra e até hoje não houve a regularização. Mas nós estamos convictos, tanto o secretário de Agricultura como o próprio governador Ibanez, na sensibilidade deles de fazer essa regularização. Eu acho que esse é o grande sonho do produtor rural do Distrito Federal. A FAPDF é a casa do produtor do Distrito Federal. Por aqui, junto com parceiros como o Senar, são oferecidos consultoria e capacitação para os produtores. Essa é mais uma instituição que contribui com o agronegócio na capital federal. A FAPDF tem a missão de representar os produtores rurais perante instituições públicas e privadas e promover o desenvolvimento do setor. No próximo bloco, Feira de Alimentos Orgânicos tem atraído consumidores em Brasília. Nós voltamos já! Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela cooperativa agropecuária da região do Distrito Federal, Copa Def. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência, perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasileiros. Sabor de qualidade para a sua mesa. Agropeças. Há 37 anos ao lado do amigo produtor, revendedor de máquinas e implementos, Tatu Marquesan, JF Máquinas e Jacto. Ampla linha de peças de grandes marcas, linha de embreagens Look e peças para tratores, representantes das baterias Moura e Eliar, lubrificante Shell, Mobil e Texaco, e produtos para jardinagem Trapi. Agropeças. 37 anos de tradição. Brasília. Cia Sul, quadra 5C. E em Formosa, na Avenida Brasília. A busca por alimentos orgânicos tem crescido em todo o país. E você, Juliana, sabia que Brasília é um grande mercado consumidor desses produtos? Isso mesmo, Tiago. A procura tem feito crescer o número de feiras de rua, onde o consumidor tem contato direto com o produtor. E nós visitamos uma dessas feiras e também a Associação de Produtores de Orgânicos para mostrar um pouco dessa realidade. Acompanhe com a gente. Já faz um tempo que a busca por uma alimentação mais saudável tem aumentado no Brasil. E aqui em Brasília, você encontra feiras como essa da Associação da Agricultura Ecológica. Aqui são comercializadas diversas culturas que, além de orgânicas, são reconhecidas como agroecológicas. A gente costuma falar que o nosso produto é mais do que orgânico, ele é agroecológico, porque hoje, atualmente, o orgânico tem um viés de uma norma, uma regulamentação legal, tem uma lei sobre os orgânicos. E a agroecologia, ela se apresenta como um modo de vida, como um movimento social. Ela tem as relações de trabalho que são mais justas, a forma de comercialização do produtor direto ao consumidor. Os visitantes da feira conhecem as vantagens de consumir alimentos orgânicos e de como esse sistema de produção pode trazer benefícios para o meio ambiente e para a economia local. Se a gente começar a comprar dos pequenos produtores que tem aqui, a gente diminui a quantidade de emissão de carbono, emissão de combustível para frete, a gente consegue comprar mais barato e consegue fortalecer a economia local. A Associação de Agricultura Orgânica tem um trabalho ativo na verificação e certificação dos produtos que são comercializados nas feiras, acompanhando de perto a atividade dos 12 produtores orgânicos associados. A gente vai na propriedade para ver se a produção orgânica está de acordo, se o controle de praga está de acordo com a legislação brasileira, se os insumos estão de acordo, se o produtor está de acordo com a produção, se ele está produzindo de acordo com a legislação. Caso ele não esteja, se tiver alguma coisa que não está em conformidade, a gente retira o produto da banca até ele voltar a estar de acordo, até ele voltar a estar em conformidade. Mais de 50% dos associados da AGE são técnicos agrícolas. Isso contribui para que a associação seja mais atuante no acompanhamento do processo produtivo e na distribuição de produtos para os consumidores. Então nós mesmos já tínhamos um conhecimento maior dessa parte de tecnologia, do sistema melhor para fazer a produção, não só de fazer a produção, mas realmente poder fazer um estudo para oferecer ao cliente. O que acontece? Nós mesmos temos um trabalho de trocas de informação entre nós, justamente para as dificuldades que um tem, o outro não tem, poder realmente ajudar. O projeto de comercialização desses alimentos se expandiu e agora conta com uma feira móvel, que tem a proposta de levar esses e outros produtos para as demais feiras da região do DF. A gente está circulando durante o período matutino nas feiras orgânicas da cidade. Então a gente também apoia as feiras orgânicas, nós levamos os produtos industrializados, orgânicos, para as feiras e depois quando a feira vai terminando de manhã, nós pegamos os produtos da feira e levamos a tarde para outros pontos da cidade. Então a ideia é a gente trabalhar um circuito curto de comercialização, ou seja, fazer uma integração direta entre o produtor e o consumidor. Com isso a gente consegue também ter alimento bom, limpo e com um preço justo. Hoje o Distrito Federal conta com mais de 44 feiras de alimentos orgânicos. Elas funcionam geralmente às quartas e sábados, de 7 da manhã ao meio-dia. Se você quer conhecer mais sobre a produção de orgânicos, envie sua pergunta para o nosso e-mail que vamos buscar a resposta para você. Agora vamos às notícias que movimentaram a semana. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar DF, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal, FAPDF, inauguraram um auditório que recebeu o nome de Dr. Moacir Pereira Lima. A homenagem demonstra o reconhecimento do setor agropecuário ao trabalho do jornalista e produtor de orgânicos que dedicou sua vida para a produção agrícola e extensão rural. Se o Moacir, apesar de chamar senhor, ele era uma grande criança, com espírito de criança, com desejos de criança, porque com 90 anos de idade ele sempre pensou no próximo, no futuro, daqui a 20 ou 30 anos. E ele foi um exemplo para a FAPD, porque os projetos que ele desenvolvia, os apoios que ele dava, os encaminhamentos para a gente crescer e treinar eram muitos. Para nós é um momento de mais saudade, muita emoção, muita alegria e saber que ele deixou tão bons exemplos e essa homenagem de nome ao auditório é uma coisa que me pegou de surpresa e acho muito bom. Um espaço que vai servir para capacitação, para difundir boas ideias, que era o que ele brigava, lutava. E no próximo bloco, você vai conhecer a história que a Juliana vai contar para você de mulheres incríveis. Não saia daí, nós voltamos já! A fertilidade do solo é a maior riqueza do produtor rural e para ajudar o produtor, nasceu no Distrito Federal a OrganoGran, a primeira fábrica de fertilizante organo mineral granulado do Brasil com tecnologia Embrapa, fertilizante completo, com minerais, matéria orgânica, micronutrientes e agentes biológicos no mesmo grânulo. A melhor solução para a nutrição da planta, promovendo um solo mais fértil e com mais micro-organismos a cada adubação, garantindo aumento na produção. OrganoGran, fertilizante organo mineral granulado. Pensou em irrigação localizada? Pensou! Rural Top! Projetos em implantação de sistemas de irrigação, venda de equipamentos de aspersão, micro-aspersão, gotejamento para hortifrute, pastagens, café, grãos e outros. Ampla linha de sementes de HF, fertilizantes especiais e de base, substratos, condicionadores de solo e os melhores produtos para cultivo protegido. Rural Top! Há 10 anos irrigando a sua produção. Ciaçu, quadra 5C, 3234-8130. Para transformar mato alto em plantação, Para transformar o jardim florido no verão, Para transformar a avenida em grama linda assim, Só tem uma marca que faz isso pra mim. O Skvarna, quem cuida, usa sim. O Skvarna, faz tudo por mim. Tecnologia para transformar áreas verdes e agrícolas de verdade, só tem uma. O Skvarna, o poder da transformação. Hanashiro Máquinas Agrícolas, 61-3233-3440. Elas são empoderadas, se reconhecem como donas, são empreendedoras no campo e na cidade. E Campos Limpos de Goiás foi o lugar escolhido para encontrar e trocar em experiências. E a Juliana esteve lá e acompanhou tudo de perto. Isso, Tiago. Eu estive lá e conheci mulheres produtoras de grãos, pecuaristas, pesquisadoras e que, diante de oportunidades e desafios, estão deixando a sua marca no agronegócio brasileiro. Todos nós sabemos que as mulheres são fortes, decididas e determinadas. E no campo, essa realidade tem crescido tanto que pecuaristas e agricultoras têm se reunido para dividir experiências. O exemplo disso é o evento Dona, Pulso de Mulher. Atualmente, eu sou pecuarista e faço um trabalho de sucessão. E é muito gratificante saber que eu não sou única, que as experiências que eu passo, que eu já passei, as experiências que virão, todas nós mulheres passamos por esse momento. É muito gratificante sentir que todas nós, donas, formamos uma grande rede de apoio. Aqui no evento Dona, Pulso de Mulher, foram apresentados vários casos de sucesso e superação que emocionaram muita gente, como o da Dona Cláudia, que teve a sua vida transformada após um acidente de carro e teve que assumir os negócios da família sozinha, enfrentando alguns desafios. Eu tive que lidar um pouco com o preconceito, porque há 20 anos atrás, ainda era muito difícil, essa presença da mulher no campo não era tão aceita. Os homens também, que conduziam, vamos dizer assim, a parte operacional da fazenda, também eram pessoas também menos esclarecidas, mais rudes. Então, era muito difícil a mulher chegar da ordem. Isso hoje já não é mais um problema. É uma história fantástica e o que não faltou foi a troca de experiências entre elas. A proposta é que a mulher sinta-se abraçada, que a mulher sinta-se amada e que ela continue sendo mulher, independente do que ela faça dentro do meio rústico e que a gente possa ter um Dona diferente dentro do agronegócio brasileiro. Conhecer as histórias dessas mulheres incríveis que venceram desafios, muitas delas, sem ter conhecimento nenhum na área de pecuária, muitas delas herdando fazendas, sendo sucessores. Achei incrível conhecer pessoas maravilhosas espalhadas por esse Brasil todo. Estou encantada com o evento. Seja mãe, filha, esposa ou amiga, as mulheres também contam com o apoio da figura masculina e eles entendem que o papel da mulher nos negócios é fundamental. Ela consegue ajudar e contribui muito com perseverança, dedicação. Ela organiza todo o nosso trabalho. Quais os maiores desafios que vocês enfrentam juntos? Eu acho que o maior dele, principalmente no Nelore, é mostrar que hoje o Nelore, a gente consegue, através de ciência e da tecnologia, provar que a carne é de qualidade. Porque antigamente só falava de raças europeias e com o nosso clima, com o país tropical, logicamente a adaptabilidade dessa raça é muito maior do que outras. Então, isso foi um grande desafio. Hoje, a gente realmente já conseguiu vencer isso e provar para todo mundo que o Nelore pode sim ser uma carne excepcional. E essa cumplicidade nos mostra que a vida no campo é ainda mais bonita com amor e igualdade. Sou doido com essa mulher. Vamos para o intervalo e voltamos já com a cotação de alimentos da CEAS ADF. Não saia daí! Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copa Def. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasileiros. Sabor de qualidade para a sua mesa. Os produtos da Balanças Capital estão presentes na indústria, agronegócio, mineração e portos. A Balanças Capital fabrica balanças metálicas de concreto e fluxo que agilizam seus processos de recepção e expedição. Fabricamos também tombadores que otimizam no recebimento, reduzindo seus custos operacionais. A evolução constante de nossos processos de automação garante a sua segurança e tranquilidade. Assistência técnica em todo o Brasil. Balanças Capital é uma empresa à frente do seu tempo. A Urano Máquinas e Equipamentos chega a Brasília e Goiás com grande variedade em peças para motores, eixos, transmissão, sistema de freios para máquinas e tratores das principais marcas chinesas. Urano Máquinas e Equipamentos. Experiência, agilidade e parceria com o produtor rural. E estamos de volta e agora vou mostrar para você a estimativa de custos de alguns produtos que são comercializados na CEAS-UDF. Olha só. Giló, preço médio R$ 9,29. Cenoura R$ 2,31. Coco seco R$ 2,65. Melão R$ 2,31. Tomate R$ 1,67. Você já parou para pensar que o tempo todo o produtor está inovando? É na hora de plantar, de colher e até mesmo na hora de comercializar a produção. Ele precisa de investimentos. As cooperativas de crédito podem ser grandes aliadas nos produtores nesses momentos. Procuramos um produtor para nos falar mais sobre o relacionamento com as cooperativas de crédito. Acompanhe. A cada ano, o Brasil bate recorde na produção agropecuária. Esse fator é possível graças aos investimentos que os produtores fazem tecnologia, maquinários, entre outros. Para fomentar a produção agropecuária, as cooperativas de crédito são uma boa opção. O produtor Roberto Melo explica bem como é essa relação entre a instituição e o cliente. Nós já trabalhamos aqui com o Cicobi há algum tempo, no mínimo 10, 15 anos. Sempre fomos muito bem atendidos. É interessante a gente notar que o Cicobi, a gente consegue ter uma relação muito mais fácil de acesso do que qualquer outro banco comercial. São agências que nos proporcionam ter um contato muito bom com os gerentes, com os atendentes, caixa. Quer dizer, facilita muito a nossa vida. Assim como o Roberto Melo, diversos produtores do Brasil têm o Cicobi como sua principal instituição financeira para fomentar a atividade agropecuária. As cooperativas estão sempre buscando novas formas de atender os cooperados em suas necessidades. O principal desafio do Cicobi, tratando no agro, é realmente alta concorrência. A gente vê que hoje quem está segurando a balança comercial no país é o produtor rural, então a concorrência está grande, o foco está muito grande no produtor rural. Todas as outras instituições financeiras estão valorizando muito o público produtor rural. Então o principal desafio realmente é a concorrência e para isso nós temos que ter um diferencial. Tem que ter um atendimento próximo, um atendimento rápido e um bom atendimento, atender bem o nosso associado, assim tornando um diferencial. As condições especiais direcionadas ao segmento agropecuário são uma das vantagens destacadas pelo produtor. Seguros da safra, seguro de máquina, bem como todos os outros produtos de uso pessoal. Se é seguro de vida, seguro de veículos para a cidade, quer dizer, é um banco completo que nos atende perfeitamente do que a gente precisa. Os produtores encontram nas cooperativas de crédito um leque de produtos e serviços para fomentar a sua atividade. Hoje para produtor rural a gente tem linhas para custeio, custeio custeando a produção agrícola do nosso associado, tanto agrícola quanto pecuária. Temos linhas para investimento, aquisição de máquinas e equipamento, aquisição de propriedade rural. Então nós temos um portfólio vasto em linhas de crédito desenhado para o público produtor rural. As cooperativas têm contribuído muito para o desenvolvimento do agronegócio no Brasil. Muitas vezes quando compramos um queijo, um salame ou almoçamos no restaurante, pensamos em quais condições esse produto foi feito e como os ingredientes são manipulados. Pois é, fomos até a CEAS acompanhar um curso que ensina as pessoas a higienizar e a manusear os produtos na hora de embalar ou processá-los. Vamos conhecer! Domingo, dia de reunir a família e fazer aquele almoço gostoso, não é mesmo? E você sabia que antes de chegar até você, os alimentos são higienizados? Para que os alimentos cheguem com qualidade até a sua mesa, eles passam por vários processos, que são importantes, como a higienização e o manuseio correto. E para que os produtores e as pessoas que beneficiam alimentos aprimorem seus conhecimentos, a EMATEDF oferece curso de Boas Práticas de Fabricação, BPF. O curso ajuda os produtores a fazerem com mais cuidado, com mais higiene, dá essa consciência de que eles são responsáveis pela produção. Então, se o produto deles chega no mercado, tem que ser um produto que não vai causar mal para as pessoas, não vai causar nenhuma doença, que ele dure uma vida de prateleira lá no mercado. Então, capacita, instrui. Cada dia você tem mais conhecimento do que você está fazendo, com segurança e com qualidade. Então, sempre a gente está reciclando, para que tenha um bom produto e que o consumidor tenha mais confiança em você. Os participantes dizem estar satisfeitos com o conhecimento que estão adquirindo e as experiências trocadas entre os colegas. A capacitação acontece anualmente no Centro de Capacitação e Comercialização, na CEASADF. Eu digo que você cresce não só com o conhecimento do seu trabalho, do qual você escolheu, da sua cultura, mas com as dificuldades e as diferenças dos demais. As minhas eu já conheço todas, eu gosto de ver as dos outros para poder visualizar a minha. O curso oferece o certificado que qualifica o produtor como responsável técnico pelo processamento dos alimentos. O último dia é muito legal mesmo, porque a gente entrega o certificado e eles se saem empoderados mesmo, desse conhecimento que eles adquiriram, troca de experiências, eles pegam contatos entre eles, então eles saem amigos uns dos outros e com esse conhecimento que a gente plantou ali. A higienização e o manuseio correto dos alimentos garantem a qualidade do produto final, evita a contaminação e garante o bem-estar de quem os consome. E o Tribuno Rural fica por aqui. Na próxima semana, vamos contar a história da Dona Nelly, que se dedica à criação de búfalos aqui no Distrito Federal. E você, tem algum assunto que gostaria de saber mais? Envie sua sugestão para o e-mail redação arroba tribunarural.com.br. Participe! Te esperamos aqui no domingo que vem. Enquanto isso, nos siga nas nossas redes sociais. Até mais! Tchau! Um forte abraço! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!